Oi, eu sou a Lilian e esse é o Minuto B3 do dia 21 de fevereiro de 2022. Vem conferir agora o que aconteceu de mais relevante aqui na Bolsa do Brasil. A gente já falou por aqui do aumento das pessoas que investem em ações e outros produtos de renda variável. Mas você sabia que o número de pessoas físicas também aumentou em renda fixa? Hoje temos mais de 10 milhões de CPFs investindo nessa modalidade. O número de pessoas que investem em renda fixa aumentou 17% de 2020 a 2021. Com esse aumento, o saldo mediano investido caiu 11%. Isso aponta para uma democratização dos investimentos. Não precisa ter muito para se tornar investidor. O produto de renda fixa que tem mais pessoas investindo é o CDB. A sigla significa Certificado de Depósito Bancário. O investimento funciona como um empréstimo a um banco, que te devolve o dinheiro com juros. E o Ibovespa B3 fechou em queda de 1,02% aos 111.725 pontos. A empresa com o melhor desempenho do dia foi a 3R Petroleum, com alta de 3,87%. O dólar fechou em R$ 5,09 e o euro em R$ 5,77. O Minuto B3 vai ao ar de segunda a sexta-feira no B3Cast, nas nossas redes sociais e na tvb3.com.br. Boa noite, bons negócios e até amanhã!